A Família Aguiar leva a gastronomia oriental até você. A escolha perfeita para saborear a culinária japonesa, no conforto do seu lar, com a família ou com os amigos. Confira o cardápio completo no site familiaaguiar.com.br. Peça seu delivery. Nakayoshi 16 3102 5551 ou 16 4042 0077 a partir das 11 horas. Kiodai 16 3916 1096 a partir das 18 horas. Kibou Fusion 16 3514 0426 a partir das 18 horas. Estamos também no iFood.